Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e agora também do Estação 4Streams. Segue a gente, tem todos os links do Instagram, Facebook aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixa de seguir, essa é uma forma de você agradecer, de você retribuir. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você faça isso para nos ajudar, ok? Então vê lá na descrição do vídeo, tem todos esses links. É só você clicar, já abre, você segue, clica lá e você dá essa força para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Agora indo ao número 10. Continuando, vou tocar para ver o que eu posso te ajudar. Bom, primeira parte do hino, o verso. Então, várias notas pontuadas, treina a nota pontuada. Usa o hino para você treinar ou treina da corda solta. Aquele exercício que eu já falei no primeiro hino que apareceu com nota pontuada. É um hino que dificilmente você não vai passar nesse hino da região aqui, dessa região, para baixo do arco. Sempre você vai estar ali do final do quadrado aqui para cima, tá bom? Vou tocar de novo para você prestar atenção. Tranquilo. No coro, o que você tem que prestar atenção é quando ele tem aquela sequência no penúltimo pentagrama, né? Onde ele fala quem o nome de Cristo não negar. Então, cuidado porque ele vai fazer pontuada, semínima, pontuada e aí duas não pontuadas. E a tendência é todo mundo fazer... Não é assim. Então, estuda em casa para deixar bem bonito isso daí. E aí vai ficar... Desculpa, errei o arco aqui. De novo, mesma coisa, né? Sempre pensando nas frases, nas direções, aproveitamento de arco. Então, essa é a grande dica que eu acho que eu posso dar para você. Você não vai usar talão. Você não vai usar talão nesse hino, tá? Foge do talão, ele tem que estar sempre do meio para cima. Sempre... Sempre vai ser esse ritmo. Então, estuda sempre a sua mão direita separada para ficar fácil. Lembrando, se você gostou do nosso novo canal, eu e mais três amigos, segue lá, você vai entender do que eu estou falando. Estação 4 Strings. Assina o canal, clica no sininho para você receber as notificações. Segue a gente no Instagram para dar essa força aí para nós. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri